Olá, Novo Horizontenses! Bom dia, bom dia a todos! Hoje é uma data histórica. Estamos aqui com a pedra fundamental da reforma da Praça Central de Novo Horizonte. Ficará uma praça linda, organizada, como o povo Novo Horizonte merece. De alto grau de qualidade. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Ana. Então, prefeito, é um motivo de muita alegria estar aqui na Praça Central, como você bem disse, que é o marco, o centro aqui da cidade, onde nós vamos ter um espaço para a família. Nessa reforma vai contribuir que as famílias possam ter acesso, as crianças. Então, mais uma obra que o município vem se destacando, vem fazendo para a melhor qualidade de vida da sua população. Valeu! Prazer!